Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Evento sazonal é de que? É de primavera? Ah, é inverno. O bom que o inverno aqui é quase a mesma coisa do verão, né? Beleza, vamos ver o que tem aqui no Super 7. Tem uma Lamborghini Diablo SV, né? Que é um carro bacaninha classe A. O que temos aqui para fazer? Ah, hoje a gente vai pegar o Subaru Legacy. Esse Jaguar aí é raro para vender no leilão. E eu acho que vai dar para pegar esse Mercedes 300 SLR. Vamos ver o que tem na loja do Furza 1 aqui. Tem uma McLaren F1 que é top. Hoje só tem carro bom, hein? Pelo menos isso. Esse carro aqui é top. A galera quer ele, ó. Evento sazonal para ganhar dinheiro aqui, ó. Ah, vamos começar aqui pela essa área de velocidade. Vamos lá. Aqui tem que ser um carro da classe A de 1990 a 2009. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o Mitsubishi GTO. Um dos melhores carros aí da classe A corrida online. Ele é louco, né? Aqui em Goiânia tem um monte desse. Mitsubishi Lança GTO. A turna está compartilhada aí, gente, ó. Qual que é o próximo evento aqui? Vamos ver. Ah, a gente tem aqui esse desbravador. É um carro da... até 2009, tá? Bora, agora vai. Bora. Misericórdia. Ele perde muita velocidade com essas pedrinhas. Mano, eu vou por onde aqui, velho? Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. 34, 33, 32. Esse aqui é o Lancer 2006. Carro top classe A, viu? Aí, ó. Vamos ver qual que é o próximo agora aqui. Agora é corrida, né? Vamos fazer essa corrida aqui de... Ah, é de rally. Rally é de boa. Classe B. Bora entrar no evento. Eu só dou exemplo de uma corrida, tá? Tá compartilhada aqui essa tunagem desse carro. Eu acredito que esse Subaru aqui também tá compartilhado, tá? Mas eu prefiro o Mitsubishi. Bora. A Twitch não deixa eu fazer live no YouTube. A não ser que, por exemplo, eu não esteja fazendo live aqui. Por exemplo, um dia que eu não estou fazendo live aqui, eu posso fazer live lá. Eu não posso fazer live nas duas plataformas ao mesmo tempo. Agora ela, esse ano, ela liberou, tipo assim, se você tiver, por exemplo, tem algum evento importante. Ah, vamos comemorar 50 mil seguidor. Aí a gente pode fazer uma livezinha, tal, essas coisas. Bora, bora, bora. Eu fazia live no YouTube, mas o YouTube, ele era muito... O pessoal não sabia se podia fazer ou não, sabe? Se dava problema no algoritmo. Tinha gente que falava que dava, outros falavam que não. Aí eu quero saber, eu vou pra uma plataforma que faz live mesmo. É, a Twitch, ela tem isso. Ela... Você não pode fazer live em duas plataformas ao mesmo tempo. Na Twitch, se você é, principalmente se for verificado, né? Agora, se você não for verificado... Não. É independente, né? Se você... Não estiver fazendo live aqui, você pode fazer live lá em qualquer outro lugar. Ela entendeu, né? Que às vezes a gente tem que fazer live em outra plataforma pra comemorar algumas coisas, né? Ó, e o Grid Legend, gente, não está disponível ainda pra baixar? Oh, meu Deus. Eu acho que vai dar pra gente fazer umas salinhas da hora no Grid, hein? Eu acho que vai ser possível a gente... Tipo assim, escolher a pista que a gente quer e os carros. Isso é da hora. É uma coisa que eu quero aqui no Horizon 5 e ainda não tem. E lá tem. Sem contar que lá a multiplataforma funciona muito bem. Mas, pelo que eu vi, ainda não está disponível. Ó, o Grid vai pra Game Pass. Dia 1º de setembro. Hoje é que dia? É hoje, né? Agora o horário... Ó, ele vai pra EA Play. Mas a EA Play é parceira da Game Pass. Então, teoricamente, se está na EA Play, está na Game Pass. Olha, na EA Play aí, quem tem a Game Pass Ultimate. Quem tem a Game Pass Ultimate. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Nossa, é bonito, hein? O inverno aqui é bonito. O inverno é tudo seco, né? Muito estranho esse inverno aqui. Top. Está compartilhado ele, viu? Pode baixar lá que está compartilhado. Ah, vamos fazer aqui essa... Ah, é corrida de velocidade. Coisa boa. É classe A, vamos lá. Bora lá, vamos entrar aqui no evento. Eu dou um exemplo de apenas uma corrida com a compartilhagem. A turagem dessa Lamborghini aqui está compartilhada. Olha aí, ó. O Domingues disse que quem está no PC, o grid já está disponível. Já está disponível para baixar. Bora. O grid legendas. Vamos embora, vamos embora. O que eu vi que dá para fazer vai ser muito bom, porque o grid tem a opção de você criar o evento. O The Crew, eu acho que eu tenho, mas eu não cheguei a jogar, não. Eu tenho até uma conta compartilhada com o amigo meu, mas eu não cheguei a jogar, não. Eu acho que ele tem muito arcade para mim. Pelo menos para mim, eu achei que tem aqueles negócios que saem fogo do pneu, fumaça do pneu e tal. Aqueles neons loucos lá. Ah, eu não curti muito isso não, mano. Mas assim, é legal o jogo, é legal. Eu perdi o hype também, né? Eu perdi o hype. Mas deve ser um jogo divertido também. Os carros lá são da hora, né? Só tem carro top. Pois é, eu... Aí tipo assim, o grid legendas, eu tecer uma opção lá, tem a opção de criar evento, né? Aí você pode criar quatro eventos, pelo que eu entendi, com as pistas e os carros que você quiser. Aí a galera corre com a mesma categoria e escolhe o carro que quiser. Achei da hora aqui, né? Aí se realmente der para fazer isso, pô, é da hora. Dá para a gente, às vezes, fazer um lobbyzinho e tal diferenciado. Com as categorias que a gente mais gosta, né? E as pistas, principalmente. Bora, 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 bora. É, pelo menos a galera aí do PC já está baixando o grid legendas. Grid legendas, né? O grid, assim, a campanha eu não gostei não, mas a física dele é até ok. É da horinha, pô. Não é ruim, não. Vamos aqui no próximo aqui, ó, gente. Corrida de rua. Classe B. Vamos lá. Bora entrar na corridinha aqui. Classe B. Está compartilhada a tunagem desse carro. Talvez esse carro aqui está compartilhado também, mas tem que olhar depois. Mas esse aqui é certeza. Bora. Motor original, hein? Motorzão original. Motorzão original. Coloquei o para-choque do Forza, motor original, para melhorar a manobra dela. Eita lasqueira. E ainda está meio, né? Pelo menos, para entrar na curva, está um pouquinho, um pouco terrível. Mas está bom, melhorou muito. Melhorou muito. Bora. Bora. Bora GTR. Bora GTR. Ah, eu sei que pista é essa. Nossa, que bonito esse céu, hein? A iluminação no chão, né, velho? Os caras é brabo, viu? Os caras que desenvolvem esse jogo aqui é... Nossa, é muito real, velho. Ai, ai. É vida real ou é Forza? Meu Deus. Bora, bichão. Bora, bichão. Acho que ele vai botar a velocidade máxima agora mesmo. Ih, rapaz. Vai subir a ladeira? Aê. Agora desça ela, desça. Ó, 230. 230. 230. Morreu. Morreu. Muito bom. Corrida de rua classe B. Vamos ver aqui o que a gente tem para fazer agora. Ah, nós temos aqui uma caça ao tesouro, né? Pelo que eu estou vendo, a gente tem que fazer uma corrida. Agora eu não sei se a gente pode fazer com qualquer carro de 1999 ou tem que ser o carro da capa. Vamos ver. Eu estou com o Puma aqui, né? O mesmo carro. Classe A. Vou entrar no modo solo. Vou criar um projeto aqui para ele. Quando eu estou com o carro selecionado já aparece o evento. Vou colocar o nível turista. Uma volta só. Vou confirmar aqui, beleza? Publicar e vamos fazer uma corrida com ele para ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer uma corrida com esse carrinho. Vamos lá. Parece um Ford Kaça com um Ford Kaça bonito. É praticamente um Ford Kaça. A aceleração dele é boa, mas ele está muito molenga. Acho que a barra estabilizadora dele está muito flexível. Mas vou deixar assim mesmo. Bora. Beleza. Terminei a corrida. Vamos ver se vai dar certo agora. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem que fazer uma corrida com ele. Onde é? Ah, está ali, ó. Está bem aqui, ó. A localização dele aqui, ó. Aqui. Do lado dessa placa aqui, ó. Vamos lá pegar. Aqui, ó. Pronto, 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 pronto. Qual que é o próximo? Agora, meu querido, a gente tem um desafio de tirar foto aqui, ó. Fotografa o Mitsubishi GTO. É lá no arco de mulegue. Mulegue aqui, ó. Mulegue. O arco de mulegue eu acho que fica bem nessa entrada aqui, ó. Vamos lá. Tem que estar debaixo do arco de mulegue? Vamos ver. Tem que estar debaixo do arco de mulegue, viu? Senão não vai, não. Nossa. Ah, eu vou fazer as corridas online. Vamos lá. Vamos fazer corrida online. Bora, bora, bora. Vê se é um carro ruim. Bora, 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 bora. Ó. Só daí, Daravatar. Só daí, Daravatar. Só daí, rapaz. Freia, não. Freia, não. Freia, não. Freia, não. A gente já tá ganhando. A gente já tá ganhando. Vamos lá, vamos lá. Um evento sazonado semana que vem que vai ser top. Tomara que o próximo update seja bom também, né? O bom que o Forza colocou a equipe vermelha, né? Os carros ficam vermelhos. Pra ver se a galera para de confundir e matar os colegas. Agora, se o cara matar o amiguinho aí, é porque é maldade mesmo. Nossa, a velocidade desse carro. Misericórdia. Olha isso. Olha aí, Jack. Bora, bora, bora. Agora, ele acelerou. Agora, ele acelerou. O servidor do Horizon 4 não tá muito cheio, não. Porque a gente saiu de lá, tava bugado online igual tá aqui, ó. Quando saiu o Horizon 6, esse aqui também, se continuar com o online desse jeito aqui, abandonete. Mas o Horizon 4 é muito bom. A campanha é da hora, mas o modo online você não vai achar muita gente, não. É mais só você achar gente no Horizon 1 e no 2 e no 3, né? Nós vamos fazer agora o Forza Tom, beleza. Obtém piloto Nissan Silvia R2000. Obtivemos. É tração traseira, tá? Ganhe uma corrida de rua. Ai. Bora fazer uma corrida de rua aqui com esse carro. Pra quem não tem experiência ali com o controle de tração, viu gente? Porque o carro é brutalidade. Joga logo a terceira, meia acelerador. Na hora que ele der uma aliviada, ele vai. Tá acelerando, tá acelerando tudo ainda não. Agora sim. Agora, a parte abaixo, tá acelerando tudo. Ei. Ó. De quinta o carro tá brava aí. Vou dar uma atualizada nesse carro aqui. Tá muito violenta. Eu sei pra que essa violência. Pelo menos é vença uma corrida, né? Não é vença 50 corridas de rua. Ah, vamos, vamos. Eu vejo que essa jornada semana que vem que vai ser bom. Baixa o grid aí. Nove e meia, né? Todo dia aí, gente. A gente abre a live lá. Tem gente às nove e... Nove e quinze. Nove horas, às vezes. Quando eu chego cedo, né? Ontem eu ia participar de uma live no canal só Xbox. Só que eu chego muito tarde, né? O menino da Global falou pra mim... Pô, o cara lá, tal. Você podia participar da live dele. Ele falou, não, eu vou participar. Aí chegou ontem. Ele falou, ó. Só tem que estar oito horas, né? Pô, velho. Oito horas, eu chego no caso a nove horas. Aí um dos meninos ficou meio chateado lá. Tem que ter paciência. Às vezes não dá, né? A gente tenta, mas... A gente tenta chegar na hora, mas às vezes não dá. Eita lasqueira, tanto de caminhonete. Ixi. E essa neblina, hein? Cara, eu puxei uma corrida aqui paia demais. Puxei uma corrida muito paia. Bora, cara. Bora terminar esse logo. Essa neblina assustadora. 94%. Nossa, se dá uma acelerada. Esses RWD é muito roubado. Muito roubado. Deveria ter uma categoria só pra eles, né? E, mano, usar AWD perde feio pra esses carros. Ganhe cinco habilidades extremas de drift. Eu tô fazendo drift extremo aqui toda hora. Cadê? Será que já deu? Deu, pô. O Fosan não avisou, ó. Agora é o quê? Ganhe cinco estrelas na área de drift. Nossa, eu não gosto nem a pau desses trens de fazer drift. Eu não sou drifteiro. Eu não sou drifteiro. Essa é a mensagenzinha, né? Você chegou hoje. É, duas vezes dá. Duas vezes já dá. Deu certo de novo. Ele não avisou, né? Ganhamos aqui o... Esse carro aqui vai ficar pra semana que vem, né? Que ainda falta pontos pra ele. Não vou querer fazer o restante aqui, não. É, pelo menos já terminamos aqui o evento sazonal. Tem muito carro legal. Tem McLaren. Tem essa Legacy. Tem o Jaguar. Muito bom. O próximo evento sazonal vai ser melhor, né? Porque a gente vai pegar esse X-Ping e a BMW. Aí vai ter o update desses conteúdos aqui. Terminamos!